Alô minha galera da Academia Vital Fitness, Itabu na Bahia Vem comigo, vem, vem comigo, vai Todo mundo daqui ó O criador da bregadeira chegou Boizinho, o rei da bregadeira A sua mãe deixa, 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 a sua mãe Olha aqui senta, senta, senta com carinho Olha aqui senta, senta, senta gostoso Olha aqui senta, senta, senta com carinho Olha aqui senta, todo mundo aqui vem, vem, vem A minha mãe, deixa a sua mãe Deixa a sua mãe Deixa a sua mãe Deixa a minha mãe Todo mundo aqui ó Olha aqui deixa tu quicar Miguel Bandes, ouro moral de vai-taba Olha aqui deixa tu quicar Vai que quando vai, vai que quando vai Vai que quando vai, vai que quando vai Olha aqui deixa tu quicar Olha aqui quicar, quicar Quicar com carença Olha aqui quicar, quicar Quicar gostoso, olha aqui quicar Quicar, quicar com carença Olha aqui quicar, vem no balanço Quicando com o Brasil, vai Vai, vai Furicone o dom É sucesso, é moral O povo gosta Vem na sexualidade manhã Ela vai sentar e quicar Ela vai sentar e quicar Ela vai sentar e quicar Quicar, 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 quicar Ela vai sentar e quicar Vai sentar e quicar Ela vai sentar e quicar Vai, 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 vai Olha aqui quicar, quicar Quicar gostoso Olha aqui quicar, quicar Quicar com carença Olha aqui quicar, quicar Até mata a boizinha Olha aqui quicar Quicar, 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 quicar Olha aqui senta, senta Senta gostoso Olha aqui senta, senta Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Eita lasquei, galera O passinho é aqui Aqui Pra lá, pra lá Pra cá, pra cá Tá gostoso demais Olha que swinga Furiconildo no tropete E os telefones do sucesso são 73-8893-4121 Ou 74-999-4-0236 TZ Produções A produtora do sucesso A produtora do sucesso